São Carlos dá continuidade ao agendamento online da vacinação contra a covid-19, uma maneira, claro, de reduzir filas e também espera. Quem traz as informações pra gente ao vivo com a macro região integrada em tempo real é o Vitor Gimenez. É com você, Vitor. Oi, André. Boa tarde pra você. Boa tarde a todos que assistem ao Jornal da Clube. Tive alguns pontos manifestação e aqui temos vacinação, viu? Hoje, 7 de setembro, o pessoal utilizando pra usar tanto a primeira quanto a segunda dose. E nós estamos aqui acompanhando aqui a FESC na Vila Nery, essa vacinação tanto de primeira quanto de segunda dose. Mas o assunto é importante, é interessante, que é o agendamento da vacinação. Muitas filas, muitas reclamações. A Prefeitura tomou a atitude de fazer aí esse agendamento online. Estamos aqui agora com a Denise Braga, que é diretora de cuidado ambulatorial. Denise, boa tarde. Explica pra gente como funciona esse agendamento. Boa tarde, Vitor. Boa tarde a todos. O agendamento, justamente como você falou, nós colocamos para que possa facilitar tanto pra população quanto pros profissionais. Diminuir as filas, as longas esperas. Então, as pessoas podem acessar o site da Prefeitura, coronavírus.sancarlos.sp.gov.br, barra fila, fazer um cadastro. Após esse cadastro, ele entra, procura uma data, procura o local e o horário para fazer o agendamento e faz esse agendamento. A partir do momento que vocês lançaram essa nova possibilidade, qual foi o número que vocês tiveram, vamos colocar assim, de pessoas que fizeram agendamento, que estão aqui agendados? No início, as pessoas não estavam sabendo ainda, então tinha muitas pessoas sem agendamento. Mas nós não deixamos de vacinar, né? Mas, neste momento, a maioria está sendo pessoas agendadas. Entendi. Muito obrigado pelas informações, Denise. Importante ressaltar, então, se você quiser agendar para tomar tanto a primeira quanto a segunda dose, basta acessar o site coronavírus.sancarlos.sp.gov.br, barra fila, que lá tem as orientações certinhas de como fazer o cadastro. Volto com você, André. Importante, Vitor. Muito melhor, né? Agendar, chegar lá, se vacinar, do que pegar fila, ficar horas e horas esperando para receber a vacina, né? Muito obrigado pelas suas informações, Vitor. Até daqui a pouco.